Tô com saudade Daquele seu corpinho gostosinho Me beijando com vontade Ficar só no desejo é covardia Eu quero mesmo é de verdade Não quero mais o fofo, eu quero forte Me enlouquece com maldade Só não ligar pro bombeiro, Samu Porque não tem mangueira certa Que apague esse fogo louco igual a tu Tu bota, bota, sabe, eu pisco, eu vou delirio E grita, baby, é o avinho Esse sede louco igual a tu Só não ligar pro bombeiro, Samu Porque não tem mangueira certa Que apague esse fogo louco igual a tu Tu bota, bota, sabe, eu pisco, eu vou delirio E grita, baby, I love you Esse sede louco igual a tu Ai, 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 ai Aquela brincadeira gostosa de entra e sai Ai, 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 ai Aquela sacanagem que é só pra dizer tu mais Ai, 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 ai Aquela brincadeira gostosa de entra e sai Ai, 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 ai Aquela sacanagem Só não ligar pro bombeiro, Samu Porque não tem mangueira certa Que apague esse fogo louco igual a tu Tu bota, bota, sabe, eu pisco, eu vou delirio E grita, baby, é o avinho Esse sede louco igual a tu E grita, baby, é o avinho Jegou meu Eu amo meu Obrigado.